Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria, eu Ricardo Quarengue quero receber todas e todos vocês no Líder SA do nosso SBT. Aqui e junto com vocês, o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Hoje eu entrevisto o Marcelo Gomes, o presidente da Álvares e Marçal no Brasil. A Álvares e Marçal é uma consultoria especializada em gestão e reestruturação de empresas, com atuação em grandes organizações. A AIM é líder mundial em serviços profissionais que ajudam empresas a transformarem suas operações e impulsionarem o seu crescimento. Ela fornece resultados tangíveis para as corporações, conselhos, empresas de capital privado, escritórios de advocacia e agências governamentais que enfrentam desafios complexos. Gomes é um dos maiores reestruturadores do país, especializado em liderar processos de transformação empresarial, com foco em formulação de estratégias financeiras e operacionais, liderança em processos de negociações complexas e implementação de planos para melhoria de performance. Com experiência de mais de 25 anos em processos de reestruturação empresarial, ele já assessorou diversas empresas nacionais e internacionais, em praticamente todos os importantes segmentos e indústrias da América Latina. Liderou os principais processos de privatizações no Brasil, tendo se especializado em diagnóstico de negócios, fusão, aquisição e turnaround. Marcel, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Ricardo, é um grande prazer estar aqui nesse programa de sucesso e estou aqui para poder dividir com vocês um pouco do que a gente faz e um pouco sobre o tema liderança no Brasil. A gente que agradece e o prazer de recebê-lo é todo nosso. Bom, Marcelo, eu gostaria que para a gente começar você contasse exatamente o que a Álvares e Marçal faz hoje na parte consultiva, enfim, explicasse um pouco da companhia para todos nós. A Álvares é uma companhia global, uma companhia presente na maioria dos grandes países do mundo, mas uma companhia nascida nos Estados Unidos e uma companhia que cresceu com reconhecimento mundial no segmento de reestruturação, no segmento de melhorias de companhias que não estavam performando bem. Então, todos os grandes casos famosos, conhecidos de reestruturação, Álvares e Marçal normalmente era a consultoria que, com o diferencial de colocar a mão na massa, fazia o processo de recuperação, de reestruturação. A companhia cresceu muito globalmente, nós somos hoje 5 mil pessoas, e ela deixou de ser uma companhia exclusivamente de reestruturação para uma companhia de solução de problemas. E aí, nós ampliamos o nosso leque de serviços. Hoje, a gente é contratado normalmente para a solução de problemas complexos, que podem ser problemas de diversos níveis, problemas em segmentos de aquisição de companhias, de fusão de grandes empresas, de reestruturação, empresas que estão performando abaixo do que deveriam performar, como é que eu faço para crescer. Hoje, o que a gente tem feito bastante também é toda a transformação digital, como é que eu posiciono a minha companhia no mundo digital, como é que eu saio do mundo que a gente estava para essa revolução tecnológica, o que a companhia tem que fazer, quais são as mudanças de processo, qual é a mudança de posicionamento. E tudo isso, Ricardo, um diferencial. O nosso grande diferencial é colocar a mão na massa. A gente não gosta, nós não somos uma companhia de vender conceito, de vender papel, de falar para você, faça isso. A gente faz junto. Esse é o nosso DNA global, faz parte da nossa cultura, a cultura de fazer, de executar. E é isso que a gente entrega hoje para as grandes companhias no mundo, resolver os seus problemas de mão dada junto com as companhias para que os problemas sejam resolvidos com uma velocidade, que é a velocidade hoje em que o mundo está, uma velocidade muito diferente do que a gente vivia antigamente, que se planejava algo para três, para cinco anos e implementava lentamente. Hoje a gente muda planejamento de três em três meses. Hoje as coisas têm que ser implementadas em um mês, em dois meses, porque, se não forem implementadas, alguém pode passar por cima da nossa implementação. Então, a velocidade hoje é muito importante no mundo incerto que a gente está, no mundo volátil que a gente está. Precisamos ter muita velocidade nas implementações das soluções. Isso que a gente traz para os nossos parceiros, a gente traz para as companhias. Capacidade de implementar com velocidade, ajudando com hands-on. Quando nós falamos em gestão de empresas, realmente a pauta é extremamente ampla e complexa. Eu queria, Marcelo, que você trouxesse para o nosso telespectador algumas experiências da atualidade, você que está em contato direto com executivos de grandes empresas todo o tempo? O que você tem visto de diferente na parte de gestão de empresas, de gestão corporativa e cases de sucesso que você tem acompanhado? Eu te digo, Ricardo, que as pessoas falam muito hoje em dia sobre liderança, sobre líderes e sobre liderança. Eu digo sempre que o líder é a pessoa que motiva outras pessoas em direção a um propósito claro e com base em valores. Eu acho que o mundo hoje está se discutindo muito mais o que são os propósitos e não só o seu propósito de vida singular, mas o propósito de uma entidade, o propósito de um grupo de pessoas, o propósito de uma nação. Então, discutir o propósito com base em valores pré-determinados é o que transforma hoje os grandes líderes. Isso motiva as pessoas a estarem dentro de uma empresa. Quando comecei a trabalhar, procurávamos uma empresa para trabalhar o resto da vida. A gente falava assim, vou trabalhar em tal empresa porque é um bom emprego. Eu aprendo, tenho bons chefes e é um bom emprego. Então, a gente olhava os chefes, como os chefes hierarquicamente trabalhavam, mas a gente falava muito pouco sobre propósito, a gente falava muito pouco sobre liderança. Qual era o propósito daquelas empresas realmente? A gente não sabia. Às vezes, se trabalhava para um grande grupo que estava fazendo armamento bélico para matar as pessoas e, para mim, o propósito não interessava. As pessoas, naquele momento, não interessavam. Então, a mudança do mundo que a gente vê hoje é que as pessoas, as gerações mais novas agora, as novas gerações, estão trabalhando em cima de propósito, estão querendo trabalhar para lugares que têm um propósito pré-definido, propósito claro, mensagem clara e valores. E isso é de uma importância imensa. Para quê? Para atrair os talentos, para reter os talentos e para que o mercado te enxergue de uma maneira positiva. Em muito pouco tempo, Ricardo, as empresas hoje, nós já estamos sendo contratados hoje para a discussão da grande sigla ESG, que é a sigla que fala sobre meio ambiente, a parte social e a parte de governança. As empresas hoje, os stakeholders, todos os relacionamentos de mercado hoje, já procuram saber, eu tenho clientes hoje que procuram saber quais são as nossas atividades no lado social, como é que a gente enxerga a diversidade dentro da nossa companhia, qual é o nosso modelo de governança. Para que ele quer saber isso? Porque isso é importante para a sociedade. O propósito da sociedade é eu ter uma sociedade mais igualitária, é eu ter chance para todas as pessoas, não interessa raça, não interessa preferência sexual. Quer dizer, isso tudo eu tenho que hoje entregar para a sociedade. E já existe uma cobrança no meio empresarial. Eu acho que a grande mudança que nós estamos vivendo, a enorme mudança que nós estamos vivendo, é isso sair do meio do Estado. O Estado ser o comandante de um processo de mudança. E quem tem que mudar não é o Estado. Quem tem que mudar são as pessoas e as empresas. Se as entidades privadas começarem a mudar, como está acontecendo agora, o Estado vem junto, o Estado vem no vácuo. O que importa é as pessoas estarem preocupadas de trabalharem, de estarem vinculadas, de comprar produtos de pessoas que se preocupam, de empresas que se preocupam com o meio ambiente, de empresas que se preocupam com o lado de inclusão social. Então, isso é importante. O de empresas que têm um modelo de governança correto, que agem eticamente. Então, esse modelo é de suma importância para a sobrevivência da companhia no médio e no longo prazo. Então, o que a gente vê hoje, diferente do que eu vi há cinco anos atrás, e, cara, eu não estou falando disso há duas décadas, não, tá? Há cinco anos atrás, isso não era discutido numa mesa empresarial. Hoje, a maior discussão é numa mesa empresarial, como é que eu posiciono a minha companhia para não perder os meus talentos como eu estou perdendo. Eles estão saindo daqui, não é para o concorrente, porque esse cara está se posicionando como um cara ambientalmente. A narrativa dele é uma narrativa correta. A minha narrativa é uma narrativa antiga, passada, não positiva. Eu tenho que mudar a minha narrativa, e, para isso, tenho que mudar os meus valores. Para isso, tenho que mostrar que a minha companhia é diferente do que a minha companhia é enxergada no mercado. Esse, para mim, é um grande movimento que está acontecendo de mudança empresarial, que vai mudar o status quo do relacionamento da sociedade e vai também mudar o status quo do posicionamento das companhias. Quando a gente fala em mudanças, necessariamente nós temos que falar sobre inovação. Eu sei que a Álvares trabalha muito fortemente essa pauta e gostaria de saber de você quais são as iniciativas que estão na sua agenda em se tratando de inovação. Ricardo, inovação é uma paixão minha e é uma paixão, acho, de todo grande líder hoje das companhias. Porque, em vez de a gente dormir, como a gente estava dormindo há três, quatro anos atrás, que a gente botava a cabeça no travesseiro e falava assim, meu Deus do céu, quem vai destruir o meu negócio? Vai nascer alguém amanhã que vai disruptar isso tudo e o meu negócio vai acabar. Eu tenho que descobrir onde estão as ferramentas, os caras que estão nascendo para disruptar o meu negócio. Então, a gente vê a primeira reação do empresariado, que é líder, nós somos, no nosso segmento, a maior empresa do mundo, a gente olhava e falava assim, meu Deus do céu, alguém vai destruir esse negócio mega que eu criei. Então, tem que ficar preocupado de descobrir quem vai ser. Então, era muito mais um ato de receio. Até a gente dar o passo e olhar o seguinte, a gente não tem nada disso, o mundo está mudando, mas o mundo em geral, e o mundo muda através de quê? Tecnologia. Como é que eu, gestor de uma companhia, líder de uma companhia, a gente muda esse negócio? Primeiro, mudando a cultura. Primeira coisa, transformar a cultura da companhia para uma cultura que as pessoas se preocupem, estejam o tempo todo pensando, raciocinando, definindo soluções. E isso é uma coisa espetacular. E eu te faço um parênteses aqui, te coloco nisso. O brasileiro tem uma vantagem enorme em relação a outros países. A nossa diversidade, a nossa mistura de raças nos traz a nossa história empreendedora, de grandes empreendedores globais que vieram para cá para conquistar, vieram para cá para construir, para fazer uma história, japoneses, alemães, italianos, chineses e todas as outras raças que vieram para cá, isso nos traz uma cultura no nosso DNA genética de querer fazer, de querer fazer diferente, de querer fazer mais. Acho que a grande diferença, Ricardo, hoje é compartilhar, é fazer parte do compartilhamento. Então, em vez de eu falar assim, puta, está nascendo uma startup, vamos destruir ela? Ou vamos comprá-la? Não, a gente criou um ecossistema e a gente participa junto com ela. A gente entrega para ela o que ela não tem, muitas vezes. O que ela não tem? Ela não tem capacidade de implementação rápida, porque é isso que nós sabemos fazer. Ela não tem mercado, às vezes. A solução existe, a ideia é ótima, mas ela não sabe em qual empresa ela pode colocar aquele produto dela. A gente sabe, a gente tem a capilaridade para isso. Então, o que a gente acabou fazendo é parcerizando com essa turma toda, trazendo para dentro do ecossistema, criando um hub. E esse hub se transformou em um sucesso tão grande que outras grandes companhias brasileiras e globais nos chamaram para fazer o seguinte, que é fazer a mesma coisa na minha empresa. Nós estamos fazendo isso em furnas hoje, criando um Open Innovation, um centro de inovação, um hub de inovação aberta, trazendo soluções que impactam os segmentos, se parcerizando com essas soluções, fazendo parte das soluções futuras. Aí você fala, poxa, furnas? Você está falando de uma companhia tão engessada fazendo isso? Isso hoje é o mercado. Todos estão preocupados com isso, todos estão querendo saber quais são as soluções. os erros dos primeiros que começaram nisso eram, vou comprar. Surgiu uma solução, vou comprar. Aí você comprava e matava. Então, não posso esmagar o empreendedor. Tenho que apoiar ele, tenho que estar ao lado dele, tenho que fazer com que ele trabalhe comigo. E aí, sim, vou me beneficiar, porque vou fazer parte desse crescimento, vou estar ao lado dele nesse crescimento, mas ele também vai se beneficiar, porque a startup dele provavelmente é a que vai dar mais certa que ele está ao lado de alguém que tem a capacidade de ajudá-lo nas coisas que são fracas. Então, inovação para a gente, hoje, dentro do nosso negócio, a gente está construindo um negócio que a cada ano a gente tem 25% a 30% da nossa receita vindo de soluções que a gente não entregava no ano anterior. Então, a gente está reinventando a companhia a cada três anos. E a gente quer acelerar esse processo, de reinventá-la mais rápido ainda. E como é que eu faço isso? Estando no mercado de inovação, aberto a esse mercado, nós estamos hoje em Health Techs, nós estamos hoje em AgriTechs, e Lotex dentro de todos esses hubs de tecnologia vinculados a soluções que implementam inteligência artificial, data analytics, supply tech, toda a parte de infraestrutura para a tecnologia, porque o mundo vai precisar de muita infraestrutura porque nós estamos vivendo, não vai poder ser essa infraestrutura que a gente tem hoje. Então, hoje, o nosso posicionamento de mercado é um posicionamento muito agressivo de estar parcerizando com essa turma toda, alimentando, trocando, vivendo, compartilhando. O compartilhamento é a solução para as empresas continuarem o crescimento dela inovando, não tentando se proteger ou tentando ter um mercado cativo através de legislações ou através de regras de mercado para manter o mercado cativo ou comprando concorrentes para manter o mercado cativo. Não. O mercado vai ser compartilhado. Vamos todos atuar no mercado. A IEM trabalha muito fortemente a parte de reestruturações, inclusive empresas que estão em dificuldades financeiras eventualmente. Lógico que o cliente de vocês, o foco era o cliente de grande porte, mas nós temos os nossos espectadores, o pequeno, o micro e o médio empresário, que certamente em algum momento passaram ou talvez até passarão por alguma dificuldade. Eu queria que rapidamente você desse algumas dicas para esse empresário, para esse empreendedor, para esse micro empreendedor até, de posturas que ele pode ter no seu negócio, que você com toda a experiência e a bagagem que você tem de uma companhia tão grande, pode trazer para ele. Olha, Ricardo, durante a pandemia, a gente fez uma coisa muito legal. Lógico, o nosso mercado maior são de grandes companhias, mas a gente atua muito forte no middle market também, no Brasil principalmente. Mas, lógico, para pequenas empresas, pequenos empresários, a gente estava distante, não chegava a ter isso. Com a pandemia, fizemos uma ação gratuita de ajudar esses pequenos empresários, de dar consultoria a esses pequenos empresários e ensiná-los o que eles precisavam fazer para sair daquele caos que foi o começo da pandemia, o mês de março, o mês de abril. Fizemos isso para pequenos empresários, fizemos isso para startups, também, ajudar as startups. Lançamos um programa para poder ajudá-los, ajudar com o nosso conhecimento, com o nosso know-how. A gente sempre diz que algumas coisas são chave no processo de reestruturação. O principal, o número um, o rei da reestruturação é o caixa, é o dinheiro. Então, quando você inicia qualquer processo de reestruturação, você não pode esquecer em momento nenhum o dinheiro. O dinheiro é prioritário. Sem o dinheiro eu não faço nada. O empresário fala, mas eu já não tenho dinheiro. Você está me falando para tomar conta de algo que eu não tenho. Tem sim. Muitos desses dinheiros, às vezes, você nem sabe onde estão. Eu vou pegar um exemplo para você. O processo de governo da recuperação de impostos. são algumas dezenas de bilhões que as companhias estão recuperando de impostos cobrados indevidamente. O governo perdeu e as companhias grandes, obviamente, contratam as grandes consultorias como nós para fazer o processo. O pequeno empresário sabe. Não, ele nem sabia, ele sabe. Ele nem se toca que ele tem o mesmo direito. E, às vezes, o dinheiro que ele tem ali salva ele durante um ano. E ele não sabe. E, como ele é pequena causa, o governo paga ele em 60 dias. E ele nem tem esta informação. Segundo, obviamente, ele pode utilizar ativos. Eu vou te dar um exemplo claríssimo, que nos Estados Unidos é o oposto. Hoje, nós temos algumas centenas de bilhão de patrimônio no Brasil, que a gente chama de equity, desalavancado. O que significa isso, Ricardo? Às vezes, eu sou um pequeno empresário, eu estou pagando 5% ao mês no cheque especial, e eu posso fazer uma operação com o meu apartamento, com o meu carro, com uma operação de 1% ao mês. Eu posso fazer uma dívida tomada em cima de um ativo, uma dívida que pode ser de longo prazo, tomada em cima de um ativo, que pode resolver o meu problema de curto prazo. Eu estou pagando juros super altos, que come toda a minha rentabilidade. Como eu não faço a conta direito, eu acho que dá para pagar 5% ao mês. não dá para pagar 5% ao mês nenhum negócio. Para te falar a verdade, pagar 1% ao mês, a maioria dos negócios, já não dá. Então, como é que o cara consegue sobreviver? Ele não consegue sobreviver. Ele vai fazendo uma roda até ele morrer. Ele vai tomando, 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 até ele tomar errado. Então, a inteligência financeira, o raciocínio financeiro, a preparação financeira, a gente tem ferramentas no Brasil para isso. O Sebrae é uma boa ferramenta para isso, não é uma ferramenta ruim, não. Critica o Sebrae, mas critica erroneamente. O Sebrae tem prestado o serviço correto. Seus pequenos empresários vão lá para aprender, para entender o que é uma reestruturação financeira. Eu tenho que sair da minha dívida cara. A primeira coisa que eu tenho que fazer é renegociar e fugir da minha dívida cara. Uma dívida barata. Se você não tiver mais solução nenhuma, você tem a lei. Como assim, Marcelo? A lei? Você tem uma lei de recuperação judicial no Brasil? Como, Marcelo? A lei de recuperação judicial é para a grande empresa, é para o empresário. Não, Ricardo. A lei de recuperação judicial é para salvar as pequenas empresas. Existem várias soluções, Ricardo. As soluções sempre passam por caixa, por renegociar o que eu devo e por eu saber o que eu estou vendendo. Melhorar o meu fluxo, o ciclo comercial de compra, de venda e de produção. Bom, nós estamos com o nosso tempo estourado já, Marcelo. Está muito legal esse papo. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muitas pessoas, que é um dos grandes objetivos do nosso programa. Mas eu não posso deixar de fazer a você a nossa pergunta, que nós fazemos sempre aos entrevistados do nosso programa, pela alegria que nós temos de conversar com as grandes lideranças brasileiras. Então, eu quero, em um minuto, saber de você, para Marcelo Gomes, qual é o Brasil que dá certo. Ricardo, para mim, o Brasil que dá certo é o Brasil da diversidade. É o Brasil da diversidade de raça, da diversidade sexual. Este é o Brasil que dá certo, o Brasil dos empreendedores. O Brasil tem tudo para continuar, para crescer, para ser um país relevante globalmente, se a gente colocar o Brasil na mão dos brasileiros. O Brasil não está na mão dos brasileiros. Ele está certo, sim. Sempre deu certo. A gente viu o que está acontecendo hoje nas favelas, nas comunidades, o que eles estão inventando e reinventando de negócios no meio de uma pandemia. E é isso que é a nossa diferença. A nossa flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de viver diversamente, a nossa capacidade de se interrelacionar. Nós somos seres que se interrelacionam com muito mais facilidade do que em outros países. Essa é a nossa fortaleza. O mundo caminha para a tecnologia e para o relacionamento humano. Na tecnologia, nós estamos atrasados. Nós temos que correr. No relacionamento humano, o Brasil está na frente de vários países. E é esse o nosso diferencial. Nós temos que deixar os governos de lado e assumir o comando desse país, todos nós juntos. Porque esse Brasil está certo e vai continuar dando certo. Marcelo Gomes, em nome do SBT, em nome do líder SA, muito obrigado pela sua presença e por esse papo aqui conosco. Obrigado aos telespectadores e obrigado ao SBT. E eu vou ser ricado pelo convite. Muito obrigado. Líder SA. O olhar do amanhã. Oferecimento. Recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.